Música 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 Ai meu Deus Desculpa Tô comprando o meu Mas tá tudo bem Me desculpa Me desculpa Tá tudo bem sim Ai me desculpa Eu não queria incomodar vocês Tchau Calma ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu amigo do céu Foi algum problema ela sentar no seu colo? Da mim nenhum problema Esse problema podia sentar no meu colo todo dia se ela quisesse Mas e ai meu amigo, o que a gente vai fazer agora? Pode tomar uma sede bicho, vamos beber alguma coisa agora? Então que eu pensei a gente ir tomar uma cerveja Só bora, só bora E hoje é seu dia de sorte hein, eu pago a primeira rodada Ué Minha carteira Pai no dia que você disse que vai pagar você vem com esse papinho agora Cadê a carteira moço? Não, não, cara eu tô falando sério, não tá aqui não E a sua, a sua tá aí? Pelo jeito eu vou ter que pagar né, a minha eu trouxe né Vixe mano, não tá aqui também não Mano, não tô acreditando Eu acho que ela vai roubar a nossa carteira Ela tá indo ali, bora agora ela pegar Se não tá a minha aqui, só pode ter pegado Cadê ela, cadê ela? Pô se ela correu pra cá ó Ai meu Deus e agora, que lado a gente vai? Lá, pra cá, pra lá, eu sei que achar ela Tá, tive uma ideia, faz assim, você vai pra lá e eu vou pra cá, beleza? Fechou então, bora O que que aconteceu? Por que você tá rindo cara? Eu vou por aqui, você vai por ali Você lascou Acho que é realmente melhor eu ir por aqui né, que é o caminho certo Meu amigo que tá tudo bem, aconteceu alguma coisa aí? Ô, me ajuda aqui Vou te dar uma mãozinha aqui Me ajuda aqui É, fica rindo da gente né Caiu no buraco Mas tá tudo bem hein meu parceiro Tá, tá assim, pare de rir Ah tá, bora por aqui, porque pelo amor de Deus Bora pra cá, bora, bora Uai, dinheiro grátis Onde que já viu isso? Rapaz, tá muito estranho isso aí Quando a esmola demais você não desconfia hein Não, 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 pera aí Eu que vou olhar primeiro Não, se liga, eu que vi Vou pegar Não, 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 não Não pega não Deixa eu pegar Não pega não, você mesmo disse Quando a esmola demais você não desconfia Vai que é uma armadilha Que armadilha rapaz? Uma maletinha dessa indefesa Bora pegar logo esse dinheiro Tá, vamos fazer assim Pra não dar briga Nós dois vamos pegar nela, tá bom? Tá bom, fechou, bora Esse cabelo é rupiado aí Que cabelo cara, olha pra você Meu cabelo, meu cabelo que queimou Vixe Maria, o que que aconteceu? Enrolou a língua agora? Meu cabelo é língua Caramba, meu amigo Não tô entendendo nada que você tá falando Vamos embora Meu cabelo voltou, ainda bem O que é aquilo aí? O que é aquilo aí? Remédio para pessoas eletrocutadas Bora tomar, bora, bora Pera, para, para Eu já tô calejado, hein Que história é assim, ó Remédio para pessoas eletrocutadas? É mesmo, cara É muita coincidência Cara, mas olha Mesmo assim, cara Eu acho que eu vou tomar Porque eu não tô bem não, cara Você tem certeza Que você vai querer tomar isso aí, cara? Cara, eu preciso Vou tomar Toma você Eu não vou tomar isso aí, não Você tem certeza que você não quer tomar? Ah, me dá um logo aí, vai Uai Não é que eu tô me sentindo melhor? Eu também acho que eu tô ficando melhor Mas bora correr atrás da nossa carteira Bora, bora, bora Cadê ela, cara? Não é possível Que a gente já andou em tudo aqui A gente não tá achando ela Nós temos que encontrar ela Pior que foi ela que aprontou tudo isso com a gente Só atrasando a nossa cerveja, bicho Que cerveja? Eu não tô nem passando em cerveja Eu quero a minha carteira Eu quero o meu dinheiro Pois é, cara Tem uns documentos Como é que nós vamos pagar cerveja também? Sem dinheiro, né? Viu, vamos embora Vamos sair daqui Bora Bora, bora, bora Uai, o que é isso aqui? Uai Por aqui não Por aqui sim Pra onde é que a gente vai então? Não é possível que essa mulher Tá achando que é mais inteligente que a gente, né? Claro que a gente não vai Pelo que ela tá falando, né? É verdade Então vamos por aqui não, né? É lógico, meu amigo Bora Cara, não tem nada por aqui, bicho Só mata Pera Cara, não matou em barriga Eu tô sentindo faz um pouquinho de tempo já também Ai Ai Nossa, cara Cara Eu tava fazendo aqui, cara Será que aquilo tipo Não era um remédio, era um laxante? Será que ela deu um laxante pra gente? Tô achando que foi Eu acho que é laxante Bora pra cá, bora pra cá Ai Olha 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 Ai Mãe, eu tô com fome Meu filho, eu consegui essa carteira A gente vai conseguir alguma coisa de comer E aqui tem dinheiro Só espera um pouquinho, meu filho Eles caem na armadilha e a gente já dá, tá? Tá bom, mãe Mas mãe, eu queria agora, mãe Mas agora não dá A gente tem que esperar, meu filho Meu amigo, agora eu entendi Parece que ela roubou a nossa carteira Pra ter dinheiro pra eles comerem Pois é Já tô vendo ali Parece que eles estão muito tempo sem comer, né? Tadinho do menino, né, Caí? Ei, moça Espera, espera, espera um pouquinho Vem, moça Solta o meu filho Nada com a gente não, por favor Calma, calma A gente não vai fazer nada com você não A gente escutou tudo A sua conversa com o seu filho ali Como assim vocês ouviram tudo? Olha, moça Eu entendi que vocês estão precisando Mais de dinheiro do que nós Então a gente vai Dar o nosso dinheiro pra vocês É isso mesmo que você ouviu Eu acho que você tá precisando mais que a gente A gente vai dar tudo que a gente tem Pra poder ajudar você e seu filho, tá? Então, a gente vai gastar esse dinheiro com bebida, né? E vocês vão gastar pra comer Eu tô mais que justo Sério? Vocês vão fazer isso por mim? Mas a gente só quer te pedir uma coisa Na próxima vez Não precisa fazer isso Pra pegar as coisas das pessoas É só ter pedido que a gente tinha te dado E olha só A gente passou o maior bocado contigo, cara Tu é esperta, hein? É tudo pra dar comida pro meu filho Tudo bem, a gente entende Mas pode levar o dinheiro A gente não se importa não, tá? Muito obrigada, gente Mas vocês não vão chamar a polícia não, né? Não, não Pode ficar tranquilo Pode ir na paz Obrigada, moço Não, não Irmão Vamos pra casa Aperteu de novo Bora, bora, bora